Acredite, somos muito mais do que um corpo físico, o seu corpo ele é baseado em energia, cada uma das células do seu corpo contém a energia dos seus pensamentos, das suas emoções, a sua energia espiritual e até mesmo a carga e a energia que você traz das experiências do seu passado, a sua ancestralidade e de tudo que as pessoas que você conhece, viveu e te marcou. Todas as energias dos nossos corpos estão interligadas, cada um dos pontos do nosso corpo pode acumular um pensamento e uma emoção. Somos um acúmulo de informações mentais e emocionais. Muitas das nossas emoções nos dão força, vontade, motivação. Elas fazem a gente correr pela vida, se transformando em alguém melhor, crescendo, evoluindo, fazendo. Nós temos o potencial divino. Quando estamos centrados na nossa energia, podemos nos abrir para nos conectar ao nosso eu superior e a nossa porção divina, para que a nossa vida seja direcionada sempre para o caminho do melhor, mantendo a saúde física, mental e emocional. Quando estamos centrados no nosso peito, no nosso coração, estamos conectados à nossa alma. É essa alma divina que pode transformar a nossa consciência e nos tornar em seres iluminados, onde a nossa energia está em equilíbrio e coordenamos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Podemos ser sempre auxiliados pelo nosso eu superior e por seres de luz. Quando temos o equilíbrio da nossa mente, conseguimos equilibrar as nossas emoções. Quando temos esses dois sistemas equilibrados, temos a saúde no corpo físico. Todos os nossos pensamentos direcionam a energia de cada parte dos nossos corpos. Cada um dos nossos sentimentos e emoções guardados se refletem em algum local ou em vários lugares dos nossos corpos. Quando estamos com a consciência elevados, vivenciando a vida de uma forma espiritual, buscando sempre essa conexão com o maior, desenvolvemos a saúde, tanto no nosso corpo físico como em todos os setores da nossa vida. Somos seres de luz, de consciência, mas nos esquecemos de vivê-la durante o dia a dia. O seu corpo tem vários elementos diferentes. Temos várias energias diferentes. Temos momentos de foco na matéria, na vontade, no desejo, no amor, na comunicação e na espiritualidade. Se você aprender a viver todos os momentos da sua vida direcionados com a sua consciência, você consegue mudar as sinapses neuronais, fazendo com que o seu cérebro se modifique, mudando o tipo de informação. Pensamentos positivos, gerando emoções positivas, estados meditativos de luz que ativam 100% do seu cérebro. É a consciência se manifestando no seu corpo físico, modificando as sinapses neuronais, modificando os pensamentos, os ciclos de pensamento e, consequentemente, as interpretações sobre você, e sobre tudo o que acontece ao seu redor. Você pode ser o mestre de sua vida. Você pode criar uma vida da forma como deseja. Quando você presta atenção na sua mente, pode ativar novas sinapses neuronais, aonde é desprogramado o aprendizado pela dor, a problemática, crendo novas informações, novos pensamentos, condizentes com a luz, com a consciência, com a evolução, com a prosperidade, com a felicidade, com a sabedoria, com o fluxo fácil da vida. E quando você vive na gratidão, lembrando de ser grato por essa vida, pelas experiências, pelos aprendizados, você dispara a energia do amor. A energia mais intensa para modificar as suas sinapses neuronais e, consequentemente, expandir essa percepção para a sua vida, onde tudo se transforma em experiências positivas, emanando luz, felicidade e prosperidade. Aprenda a entrar em equilíbrio, atrapalhar a sua energia, se transformar numa pessoa presente. Aprenda a se conectar às energias sutis que existem no nosso planeta. Aprenda a equilibrar todos os elementos que fazem os seus corpos. Ative o seu potencial. Você é pura luz. Você é energia. Tudo que existe no mundo é energia. Os seus pensamentos e as suas emoções estão direcionando a energia. E você tem o potencial de criar e comandar uma nova energia, uma nova realidade. Chave. Aprender a utilizar, de forma consciente, a energia do seu coração e a energia dos seus pensamentos e a energia das suas emoções. Faça as meditações guiadas do meu canal. Assista os vídeos e aprenda a lidar de uma forma mais consciente com tudo o que acontece na sua vida e, principalmente, aprenda a ativar e utilizar essa luz tão intensa que existe dentro de você. Fique com toda a luz do universo e gratidão. Namastê.